Fator de Noite Brasil Fator de Noite Brasil Aê, Renou! Que maravilha! Obrigado! Muito obrigado! Ju, sabia que quem vence o programa The Voice da concorrência ganha 500 mil reais? Sério? Que merreca, Juvinho! Eu também acho! E o direito de ser entrevistado pelo The Noite pagando apenas 10 mil reais? Ah, não! Eu adorei sua empolgação! Esse prêmio eles não têm, não! É só aqui no The Noite! Então fiquem ligados que está começando mais um Fator de Noite Brasil! O Fator de Noite é como pai e mãe. Tem gente que não tem. Olhe bem dentro dos meus olhos. Esses são olhos de quem quer ver alguém com o Fator de Noite. Sabe aquela coceirinha na sua genitália? Talvez não seja AIDS. Talvez seja o seu corpo dizendo que você tem o Fator de Noite. Eu acho que eu vi um gatinho. Melhor, um gatão. E dos loucos. Salva de palmas pro Gato Louco! Boa noite, galera! É um prazer estar hoje aqui. Obrigado pelo convite, Anílio Gentilo, Murilo Couto. A gente fica meio nervoso, né? Sou fã desse cara e maravilhoso. Esse programa top no Perco um Dia lá em casa. E obrigado a todos vocês aí, jurado. E vamos arregaçar daquele jeito pra parar. O Gato Louco, né? Galera, segue-me nas redes sociais. Arroba Gato Louco Cuiabá, hein? E tamo junto, é nóis. Vamos que vamos. Aquele jeito, ó. Peraí, pô. Espera, espera. Que isso? Calma, calma aí. Não começou não, peraí. Não começou ainda não. Calma aí, não começou ainda não. Calma aí. Não começou ainda não. Calma aí. Calma aí. Esse gatão aí tá muito ansioso. Ele tá mais ansioso. Qual que é o Instagram do gatão? Arroba Gato Louco Cuiabá, Daniel. Gato Louco? Gato Louco Cuiabá. Gato Louco ou Gato Louco? Gato Louco. L-O-U-C-O. Cuiabá. Cuiabá. Você é o gatão de Cuiabá. Sou o gatão de Cuiabá e do Brasil pra galera aí, fazendo a moide, não pode parar. Regaçando sempre, esse é meu lema. Regaçando sempre, não pode parar nunca. Você é de Cuiabá, por que que tá com a camisa de Nova York, então? Ah, os caras me deram de presente. Ah, tá bom. Os caras me deram de presente, aí me deram de presente. Pode começar agora. Pode começar? Bora, vai, galerinha. Regaçando sempre, aparanuca. Vamos que vamos, hein? Gato Louco, Porco Louco, Perlinho Louco, Pomba Louco. Vai. Cabrinha, cabrinha, cabrinha. Pra você, Murila. Cabrinha, cabrinha. E tem a música do Gato Louco também, vamos arregaçar. Posso parar? Posso parar? Não, você tem... Opa, olha aí. Eu achei que já tinha acabado. Não é só isso, tem música também. Tem música também, vamos arregaçar. Ei, vou chamar o 6-3 pra ele vir fazer o Gato Louco comigo aqui. Ah, mas a gente não vai, não. É, não vai. Vai fazer o Gato Louco. Vai fazer o Gato Louco, quero ver, ó. Vai lá, vai. Faz a música aí, vamos lá. Bora, vai, Murilo. Regaçando sempre, agora mesmo. Regaçando o Gato Louco. Vem fazer o Gato Louco comigo. Gostei, adorei, gostei demais. Obrigaçar. Vocês gostaram, Gato? Gostaram, galera? Gostaram, Gato Louco? E já eu quero carinho, cada um de vocês, tá? Acompanhando o Instagram pra ver meu dia a dia. Minha vida sempre tem postais, vídeos novos, bacanas lá, tá bom? Você, fala, você gosta? Fala, Roger. Me lembrou a época que o Mingau cheirava, então... Ou seja, você se lembrou de hoje à tarde. Lembranças de hoje à tarde. É, a gente vai pro intervalo e volta já, tá? Obrigado. Chegou a hora do Veredito de Noite Brasil, é o Gato Louco? É o Gato Louco, Gato Louco Cuiabá, Gato Louco do Brasil. Estamos regaçando pra Paranucas, você me lembra? Esse é o meu bordão, esse é o meu bordão, Danilo. Cara, teu bordão tem dois minutos. Não, é um belo lema. Qual que é o lema? Regaçando sempre pra Paranunca. E você não para nunca, graças a Deus, né? Ninguém para nunca, ninguém não pode parar. Tá certo. Quem tem que parar, morre. Vamos começar a votação, então? Com a palavra, Léo Lins. Eu achei muito legal o número do Gato Louco, acho que a plateia também, todo mundo se divertiu. Vocês gostaram, plateia? Gostaram? É um mix muito bom, cara. O Danilo vai vir aqui fazer o Gato Louco, aquele altão. Ele vai vir abraçar a cabecinha aqui, ó. É uma mistura muito boa, cara. É meio que um Michael Jackson com um elefantismo sofrendo AVC. É uma coisa única, né? É impressionante esse corpo enorme nas pernas finas. O corpo de cima é o Gato Louco, debaixo é a... Olha só. É muito bom. Me lembrou o Krenge da Tartaruga Ninja, aquela barriga de chiclete, né? E as pernas lembra Caneta Azul, né? Outra dança. Caneta Azul, azul caneta. Caneta Azul. Tá arriscado com o Murilo, com o Danilo Gentili. Calma aí, calma aí, calma aí. Vejo que, além de tudo, ele é um rimador, não é? As pessoas podem até achar que o Gato Louco não é lá essas coisas, mas suas rimas são excelentes. Muito bom, muito bom. Muito bom. O fato dele mexer a cabeça, eu acho que fica mais fácil, porque não tem pescoço também. Então, se ele botar um cachecol, vira turbante, né? Quando eu era moleque, eu me inspirei muito no Domingo Legal, no SBT, em 94, 95, as Fat Femme e as Gordinhas, você lembra? Eu me inspirei muito a elas. Eu era mulher, quando eu era moleque, eu era mais magrinho, né? Depois que eu casei, engordei 40 quilos. 10 anos de casamento, minha esposa tá ali, tá na plateia aí. Minha esposa, é a gata louca, tá? Segue ela, gata louca Cuiabá. Olha a gata louca lá, ó. Surpreendente. É, eu tenho quatro filhos. Surpreendente que você casou, é surpreendente. E você tá grávido de quantos? Eu tô de 16 meses. Maneiro. A minha gravidez é de 24. Léo. E é uma quebra de paradigma enorme, entendeu? Nunca ninguém tentou dançar sem música. E vendo ele, dá pra ver que fica muito mais ridículo. Entende? Dá pra entender por que ninguém fez isso até hoje. Muito bom e é uma dança baseada só no... Entende? É a falta total de talento. A falta total de utilidade, trazendo alegria na televisão. Peraí. Graças a Deus, meu amigo. Tá desde 2012, Domingão do Faustão. Graças a Deus. A cada um de vocês, todo mundo das páginas maiores, das páginas grandes do Brasil inteiro. Que sempre posta os meus vídeos lá. Pera, gente! Deixa a gente falar! Eu não sei se é o gato louco, se é o gato gordo. Entende? Eu não sei se é o porco doido. Eu tô feliz demais, cara. É o gato, é o porco, coelhinha, pomba, cobra. Desgraçado, deixa eu falar! Cala a voz! Deixa eu falar um minuto! O bode, o bode! Meu... Meu Deus! Minha nossa... Murilo, ele tem ou eu não tenho? Tem, tem, tem. Ele tem, ele tem. Já tá com dois votos a favor. Qual que é o seu nome real? Qual que é o seu nome real? Ele não para! Meu Deus! Qual que é o seu nome? Ai, caralho! Onde é que eu tô falando? Qual que é o seu nome? Tiago, Tiago Salles. Tiago, quando eu vi o Tiago entrar, eu falei, caralho, o baterista do Kiss tá com tireoide? Achei que o baterista do Kiss tava com problema na tireoide. Depois eu percebi que trata-se de uma imitação daquele BB-8 do Star Wars, que é uma bola com a cabecinha assim mexendo. Bicho, eu adoro esse cara, velho. É muito bom, é muito bom. Só que eu tenho esse cabelo, ó. Eu vou dar o meu voto que você tem o fator de noite com uma condição. Qual? Qual, meu lindo? Que você faça o Diguinho fazer o gato doido com você. Agora vai! Sou meu, Diguinho, sou meu, Diguinho. Vamos agora! Diguinho, 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 diguinho. Olha, que ótimo, viu? Olha, é o madeirão do Flamengo, vermelho e preto. Eu tinha meus 17 anos de idade, eu tô com trilho e dois anos, eu tinha 17 anos de idade, morava com a minha avó e eu com aquele celularzinho pequenininho assim. Então, vamos dançar logo, bebê, vai aí. E eu escutando ele de madrugada lá em casa, cara. Vamos fazer o gato louco lá? Vai lá, vai lá. Vamos arregaçar. Tem que dançar com o dedinho, eu quero ver, ó. Ó, desse jeito, ó. Rebolagem com a perninha, vai. Vai, vai, pescocinho. Vai, vai, o gato, vai. Tá bom, muito bom. Muito bem, combinado. Olha, cansou, diguinho, hein? Realizei um sonho. Você pesa quantos quilos, diguinho? Eu, 74. Eu peço 68. Combinado é o combinado, então o meu voto é que você tem o fator de noite. Calma. Calma. Como todo mundo sabe, como todo mundo sabe... Como todo mundo sabe, as pessoas que vencem o fator de noite ganham o direito de comprarem uma entrevista comigo. Porém, você não precisa desse direito porque você já falou de toda a sua vida. Você já fez a sua auto-entrevista. Já. Portanto, deu fora daqui. Parabéns! Por três votos, o gato louco ficou. Pô, que maravilha. Sensacional, maravilhoso. Eu adorei. Até ganhei um beijo dele. Smack. E assim acaba mais um fator de noite, Brasil. Se você tem 10 mil reais e o fator de noite, como um prato de coragem em frente nossos jurados. Até a próxima. Tchau, Brasil! Fator de noite, 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 Brasil!